A CIDADE NO BRASIL O que vai ser de mim, filha? Seu pai é um monstro. Eu sempre soube do temperamento, do caráter dele, mas isso agora... Ele fez tudo de propósito, menina. Matou o próprio irmão. Desde o início, sabia que iria colocar a culpa em mim. Eu nunca tive dúvidas de que meu pai é cruel, insensível, mas... Isso não faz sentido. Por que colocar a culpa justamente na senhora? Por que ele e Ravena são amantes? O quê? Tudo o que ele quer é governar com aquela mulher ao seu lado como rainha. Eu não vou permitir. Eu vou deixar, eu vou falar com ele. Cuidado, cuidado, menina. Aquele homem não ama ninguém. Ele pode querer se livrar de você assim como está se livrando de mim. Ele é capaz de tudo. Não perca as esperanças, minha mãe. Eu não vou deixar que te mato. Confia em mim. Vai. Vai, filha. Vai. A Jara. A Jara. A Jara. Melina. Meu nome é Melina. O que o Suf disse é verdade. Você mentiu sobre o seu nome. Que era uma serva. E todo o resto também era mentira. Não. Todo o resto é mais pura verdade. Desculpa, senhora. Pode ser filha do rei, mas falar com o prisioneiro não pode. Venha, vamos sair. Vou fazer o que puder por você. Acredite. Se a senhora não sair agora, vou ter que contar dessa conversa para o general Yusuf. Jara. Menina. Se você não conseguir, Deus vai. Mas se não foi você que apareceu como soldado mascarado, então quem foi? Eu não sei, Onay. Eu não sei. Eu só posso te garantir que não fui eu. Não fui eu. Eu... Eu já fui impulsiva e rebelde no passado, mas... Mas eu mudei. Eu amadureci. Eu jamais trairia a confiança de Josué outra vez. Em breve estaremos casados e eu quero ser uma boa esposa, a mãe dos filhos dele. Eu jamais faria coisa alguma para magoá-lo. Eu acredito em você. Josué também vai acreditar nas suas palavras. Eu espero que sim. Eu... Eu estou tão ansiosa para falar com ele. Eu quero lhe dar o meu apoio nesse momento difícil. Mas ao mesmo tempo eu estou tão nervosa, com tanto medo dele estar decepcionado comigo. Eu tenho tanto medo de perdê-lo. Eu quero lhe dar o meu apoio nesse momento. Que roubou as riquezas condenadas de Jericó. Quem será que teve a ousadia de ir contra as ordens do senhor? Eu não sei, Ana. Mas com certeza será punido. Já esta tarde, eu vou voltar agora mesmo para a minha tenda e cumprir as orientações de Deus. Assim os deixo à vontade para fazerem o mesmo. Aruna, tenha fé, minha amiga. Confie em si mesmo. Sua Alteza está muito elegante. Uma figura esguia e imponente. Ah, que alegria. A perfeição acaba de entrar no aposento real. Coloque ali, servo. Para que fique bem à vista. Finalmente o aposento real tem a beleza e o decoro que merece. E o nosso reino finalmente tem um monarca digno. Com qualidades suficientes para governar com sucesso. Concordo inteiramente, magnífico. Não me chame de magnífico. Não quero ser comparado com Durgal, entendeu? Como devo ser chamado? Camir? Grande. Camir? O insuperável? Ah, Camir o insuperável é simplesmente insuperável. Meu soberano não poderia ter escolhido um epíteto melhor. Epíteto? Título, majestade. Sim. Se bem que pensando melhor, esse título lembra demais do meu irmão. Soberbo, magnífico, insuperável. Esse tipo de auto-bajulação não combina comigo. O que combina com o meu soberano? Eu já sei como devo ser chamado. Camir? Poeta. O que você acha, Aralto? Seja honesto. Seja honesto. Camir, o poeta. Nada mais belo. A altura de sua sensibilidade, meu senhor. Que os deuses protejam e iluminem Camir, o poeta. Ó, flores de irresistível beleza. Pérolas raras da natureza. Posso até ser um rei. Mas seu súdito fiel, para sempre serei. Que lindo, soberano. Versos tocantes que... Que tocaram, que alegraram a minha alma. Bravo. Pai. O senhor não pode fazer isso. Não pode matar minha mãe. Como é bom poder contar com você na minha vida, Ana. Sempre tão companheira. Tão fiel. Compartilhando todos os momentos. Os bons, os difíceis. Você nunca duvidou de mim. Nem quando eu fui acusado de traição. Eu sou muito feliz ao seu lado, meu amor. Eu te respeito. Te admiro. Eu sou muito feliz porque Deus me deu a graça de viver ao lado do meu grande amor. Que sensação boa. Só a fé e o amor têm esse poder. De santificar o nosso espírito. Ainda não consegui entender muito bem o que aconteceu. Os cananeus eram fracos diante dos hebreus. Como conseguiram vencer com tanta vantagem? Deus já esclareceu as coisas com Josué, Zuma. A derrota aconteceu por culpa de um traidor de Israel. Impressionante. Com uma cobiça de um só homem. Trouxe sofrimento pra toda uma nação. Dezenas de mortos, feridos. E tudo por cobiça. De um só homem. As pessoas que praticam o mal não têm consciência de como os seus atos atingem os outros. Só pensa no seu próprio benefício. Isso é muito triste. Mais do que triste, Rabia. É revoltante. Salmo. Salmo. Amanhã esse assunto já estará resolvido. Depois que o culpado for punido, Israel terá a chance de revidar. E eu tenho fé que dessa vez vai vencer o reino de Ai. Sem dúvida. Deus é justo. Ele não vai abandonar seu povo. Dias melhores virão. Amém. Agora eu peço licença pra contar algo que me aconteceu em Ai. Eu encontrei uma pessoa que me pediu pra entregar algo muito importante à senhora Milá. Para mim? Eu não conheço ninguém, Ai. Aqui está. Mas esse é o colar do Rorias. Você encontrou, papai? Encontrei. E como ele está? Com saudades de todos. Mas está bem. Se eles estavam saudades, por que nos abandonou? Ele explicou pra você? O senhor Rorias me disse que foi obrigado a abandonar Gilgal. Disse que não podia revelar o motivo, mas que ama muito vocês. E que sente saudades de todos. Seu pai está vivo. Está. Ele está vivo. Está vivo. Eu não disse? Eu não disse que meu pai nunca ia abandonar a gente por vontade própria? Obrigada, Sá. Você não podia ter trazido notícia melhor. Eu fico feliz. Eu fico feliz. Bom, agora é melhor eu me retirar. Temos que nos santificar para amanhã. Conforme Deus nos ordenou a Josué. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo.